Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Chapecoense Cruzeiro É a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro É isso galera, jogaço, confronto direto, briga de G4 Vamos com a equipe da Chapecoense que vende vitória para casa 3x0 contra o Novo Horizontino É o segundo colocado com 8 pontos Encarando o Cruzeiro que é o quinto colocado com 7 pontos Cruzeiro que também vende vitória 1x0 contra o Londrina E é isso pessoal, e a Chapecoense já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 E olha a Chapecoense partindo para cima, cruzamento Chega bem, chega forte a Chapecoense É a Chapecoense que vem em busca aí do acesso Já porque acabou caindo na última temporada no Brasileirão de 2021 Vai em busca aí do acesso novamente Cruzeiro que depois de duas temporadas vem aí com a administração do Ronaldo Vem em busca de encaixar aí o time para voltar à elite do futebol brasileiro Rafael Santos abriu, bela bola para o Lúvano Ele que fez o gol da vitória na última partida Tem a galera até soltando os memes, né? Comprando com o Lúvano de Pedreiro É o Lúvano do Cruzeiro Aí o tapa lá na esquerda, Maranhão Ele domina, segura, vem trazendo a Chapecoense no comando de ataque Perrote, abriu, bela bola Achou na esquerda, belo lance, pintou o cruzamento Olha a Chape Para fora Grande chance da Chapecoense Linda troca de passes De pé em pé A abertura na esquerda, vê o cruzamento Mas aí na hora de se consagrar Pegou mal demais para ali na meia Vem a Rafael Cabral na cobrança Você jogando com o Wagner Tocou para o William Oliveira Vem trabalhando o cruzeiro, procurando espaço Oliveira William Oliveira Vem trabalhando aí o cruzeiro Neto Moura abriu para Romulo na direita Rodolfo Recebeu, protegeu, devolveu atrás Neto Moura está com ela É o cruzeiro em busca aí Do primeiro gol Corta bem para ali Guilherme Guedes E tenta armar um ataque lá na esquerda Será que consegue dar sequência? Maranhão tentou escapar Recebeu uma chegada Dá para ler isso tudo Sobrou na meia Perrote a batida Salva Rafael Grande defesa Vai trabalhando o goleirão do cruzeiro A Chape já teve pelo menos três boas chances de sair na frente Precisa fazer Precisa gravar Gravar Porque qualquer chegada do cruzeiro pode pintar O primeiro gol Rodolfo dominou Tocou para Edu A batida E espalma Fagner É a resposta do cruzeiro É o cruzeiro partindo para cima É boa jogada trabalhada Aí chegou do Edu Artilheiro Sabe o caminho do gol Pegou bonito na bola E é escanteio Escanteio lá pela direita Vem o William Oliveira na cobrança É o cruzeiro em cima Cruzamento lá dentro Corta a zaga Tenta ali o corte Sobrou para Maranhão E o contra-ataque é da Chape E o contra-ataque é da Chapecoense Maranhão segurou Tocou para Marcelo Freitas Bela bola para Luizinho Luizinho domina aqui pela direita Tem Rafael Santos na cobertura Ele segura Protege Toca atrás Para Claudinho Tentou o giro Girou na boa Claudinho Clareou Segurou Tocou Bela bola Caprichou no cruzamento Passa pelo Perrote 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 Tem que guardar Perrote Já é pelo menos a terceira Boa chance ali Para o atacante da Chape Olha o Luizinho Recebeu pela bola aqui pela direita Abriu para Rony Vai caprichar no cruzamento Para o gol Salva Rafael Olha a sobra Segura Rafael Cabral Vai trabalhando Goleirão do Cruzeiro Vai segurando A equipe da Chapecoense E a resposta do Cruzeiro Vem na sequência Rodolfo dominou Avançou Tocou na meia Tenta a sequência Corta bem para aqui a marcação Caiu Rangel Tocou para Maranhão É a Chape trabalhando essa bola Quem sabe para garantir a vantagem no placar ainda nesse primeiro tempo O toque atrás Rafael Cabral lança lá na frente E a arbitragem a ponta final É isso pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Chapecoense 0 Cruzeiro Também 0 E é isso pessoal E o Cruzeiro Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Cruzeiro que vai para cima Vai em busca aí Do primeiro gol Rodolfo mandou Olha o Edu Para fora Chega e chega bem o Cruzeiro É início de segundo tempo Os dois times tiveram boas chances na primeira etapa Um jogo aberto Os dois times querendo ali Permanecer No G4 Cruzeiro que está na quinta colocação Mas se vencer Encosta ali Pode até Quem sabe Ficar próximo da liderança Valeu a abertura lá na direita Segurou Protegeu Corta bem Rafael Santos Abriu para Luvanor Ele está com a bola Tentou o toque na linha de fundo Vamos ver se chega Edu evitou a saída Mas aí a arbitragem Aponta uma falta Falta de ataque Diz a arbitragem ali Que ele acabou pegando o jogador na sequência Nossa Mas o jogador foi longe Um toquinho Falta marcada Falta para a equipe da Chapecoense Sai a posse de bola 55% para a equipe do Cruzeiro Wagner Leonardo Toca para Rômulo Vem trabalhando no Cruzeiro Bela bola aqui para Rodolfo Achou o Edu na meia Devolveu na medida Rodolfo chegou cruzando Passa com perigo Quase o Luvanor Crava mais um Pressiona por aqui O Cruzeiro Se enrola na saída de bola A equipe da Chapecoense Aí o lateral cobrado Luvanor Dominou Tocou para Rômulo Recebeu Vai arriscar para o gol Para fora Passa com perigo Chega e chega bem A equipe do Cruzeiro Sai jogando curtinho Guilherme Guedes Domina aqui pela esquerda Tentou o lançamento Vamos ver se ele consegue o domínio É a lateral 63 minutos O tempo vai passando Por enquanto nada de gols O empate 0x0 É bom para a equipe Pensando aí na classificação Bom para a equipe do Cruzeiro Empate fora de casa Entretanto é melhor para os concorrentes Esporte, Grêmio, Bahia São os times que estão ali Querendo se firmar nesse G4 Rodolfo está com ela Avançou na boa Tocou para Luvanor Achou Edu Pode ser um grande lance Edu girou Abriu para Rômulo Na direita Cruzamento Olha o Cruzeiro Passa por todo mundo Insiste por ali Corta a zaga Na Chapecoense E tenta acelerar aqui pela direita Luizinho Bota para correr Vai ganhando na corrida de William Oliveira Tressionou Tentou a falta Chega a fim A marcação é a falta William Oliveira Não quis saber De perder a viagem E cartão amarelo Foi ali para terminar o serviço Se o Luizinho escapa Poderia ser uma grande chance Para a Chapecoense Vem Guilherme Guedes Na cobrança Mandou lá dentro da área Olha a Chape Sobrou Olha o perigo Corta a zaga do Cruzeiro Agora a resposta Rafael Santos Mandou para Rodolfo Edu recebeu Tem Luvanor pedindo bola para ele Olha o Luva Olha o Luva Luvanor bateu para o gol Salva Wagner Que incrível Que defesaça foi essa Mas salvando a Chapecoense Teve tudo para fazer o gol Grande defesa do goleiro da Chape Rafael Santos parte para cima O Cruzeiro não desiste Luvanor recebeu Tocou na meia Edu Gol Do Cruzeiro Para fazer o primeiro da partida Pode ser o gol da vitória Para jogar o Cruzeiro no G4 Para ir em busca Firme No acesso a Série A Mela jogada O Luvanor que teve uma grande chance Dessa vez Foi o garçom Tocou para o Edu E aí artilheiro Vai de carrinho Vai do jeito que dá Para mandar para o fundo do gol Para colocar o cabuloso na frente É o Cruzeiro Passando o primeiro É o Cruzeiro Passando a festa Da sua torcida E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Chapecoense 0 Cruzeiro 1 É o Cruzeiro conquistando aí Excelentes 3 pontos Vai chegando a 10 na classificação Mesma pontuação do Bahia Lembrando galera Que eu estou gravando esse jogo Antes Dos jogos da quinta rodada Antes de Ituano e Bahia Antes de Londrina E Vila Nova Corta do jeito que dá para ali Vamos ver essa sobra Luvanor Tocou de cabeça Se segura o Cruzeiro Chapecoense pressiona Tem a chance do empate Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Neto Moura está com ela Tem Luvanor pedindo na esquerda Neto Moura dominou Segurou Abriu para Edu Belo lance para o segundo Aí não está valendo mais nada Está marcado Impedimento Vem Wagner na cobrança Lança lá para frente E arbitragem A ponta final É isso galera Final de partida Chapecoense 0 Cruzeiro 1 Grande resultado Para a equipe do Cruzeiro Para começar muito bem aí Essa quinta rodada Da série B Cruzeiro Uma boa campanha Perdeu na estreia Mas nos últimos 4 jogos Foram 3 vitórias E um empate Cruzeiro vai até 10 pontos Supera a Grêmio Esporte Chapecoense Na classificação Se firma ali no G4 Independente Qualquer outro resultado Lembrando pessoal Teremos outros jogos Desta Quinta rodada Da série B Além de Chapecoense E Cruzeiro Você também irá acompanhar Ituano e Bahia Grêmio e CRB CSA e Esporte Tom Bense E Vasco da Gama Náutico e Guarani Beleza? São jogos que você confere Aqui no canal Então Continuem ligados por aqui Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês E até mais Canal Rodrigo O melhor time É o seu Tchau Tchau Tchau